Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar a divina estrela Vem cá, vem cá, eu vou chamar, vem cá, vem cá, a estrela da manhã Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar a divina estrela Vem cá, vem cá Eu vou chamar Vem cá, vem cá Estrelas amanhã Eu vou rogar Por todos inocentes Eu vou chamar O meu juramidão Eu vou rogar Por todos inocentes Eu vou chamar O meu juramidão Chamei o mestre Juramidão Para o meu Mestre Vem cá Conto a Força divina Nossa presença Se manifestar Chamei o mestre Juramidão Para o meu Mestre Vem cá Conto a Força divina Nossa presença Se manifestar Vai sonho da luz Eu sou o cristal Do vosso brilho espiritual Vai sonho da luz Eu sou o cristal Do vosso brilho espiritual Eu vou rogar Eu vou rogar Até abrir Eu vou rogar Até obter Eu me arrependo Eu me entrego Quais vai queira me conceder Eu vou rogar Até obter Eu vou rogar Até obter Eu me arrependo Eu me exerço Eu me exerço Quais Vais Queira me conceder O bom destino Da nossa missão Está e sempre esteve Em vossas mãos O bom destino Da nossa missão Está e sempre esteve Em vossas mãos Garroca Eu vou rogar Eu vou rogar O que é ele É o que é ele Quer dizer Eu me conheço Eu vou rogar Eu vou rogar Eu vou rogar Eu vou rogar A multidão já está chegando A multidão já está subindo A multidão já está chegando A multidão já está subindo Se levantando como uma onda no mar Se reunindo, pois então a escutar O chamado da bonita que meu pai mandou tocar Se levantando como uma onda no mar Se reunindo, pois então a escutar O chamado da bonita que meu pai mandou tocar A multidão já está gemendo A multidão já está clamando A multidão já está gemendo A multidão já está clamando A verdade é que ninguém aguenta mais Estão perdidos e não se sabe aonde vai Só quem sabe o caminho é Jesus, filho de meu pai É só meu mestre do meu coração Que nos ajude, coroias da missão É só meu mestre do meu coração Que nos ajude, coroias da missão É o santo da imitê, vai poder segurar Santa verdade que está iluminando Sou vivo a divina estrela, a floresta e o mar É o santo da imitê, vai poder segurar Santa verdade que está iluminando Sou vivo a divina estrela, a floresta e o mar Sou vivo a divina estrela, a floresta e o mar Minha vida nos idos e tempos do passado Quando eu vivia atormentado Pelas malignas tentações Prisioneiro, levando em falta de alegria Seguindo nas fantasias No mundo velho de ilusão Quase morri Que já estava a me acabar Tendo tudo demoronar Olha que angústia, que aflição Foi aí Que o homem bem me deu a mão Levantou minha cabeça Era o padre Sebastião Foi aí Que o homem bem me deu a mão Levantou minha cabeça Era o padre Sebastião Era o padre Sebastião Em mim surgiu E de Deus ele me falou E o santo da imitê, me entregou Que é para mim Que é para mim me iluminar Trabalhei Sofri, amei, sorri, chorei Mas meu Jesus Que é para mim E é a quem eu devo amar Trabalhei Sofri, amei, sorri, chorei Mas meu Jesus eu alcancei E é a quem eu devo amar Tenha fé E certeza do caminho Não se sinta nunca sozinho Que eu estou aqui Vou te ajudar Se defende Consciente em sua mente Que eu sou a estrela do Oriente Veja a berrada iluminar Siga em frente Consciente em sua mente Que eu sou a estrela do Oriente Veja a berrada iluminar Siga em frente Se inscreva no canal 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 E está E aí 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 Música Nossa história Como é que está no Rio Jordão Quem quiser vem escutar Preste bem a atenção São João Batista Vai reclamar no deserto É um caminho aberto É pra nós poder alcançar Nossa história Como é que está no Rio Jordão Quem quiser vem escutar Preste bem a atenção São João Batista Vai reclamar no deserto Preparam o caminho aberto É pra nós poder alcançar Mas acontece que nós estamos na Juléia Na Galiléia Nosso lar é a floresta Chá de sagrado De Amazônia De Amazônia e a beleza É pra nós poder alcançar Quem quiser vem conhecer Aprender e se iluminar Basta ser gente Ter coragem e paciência Ter amor e ter essência Respeitar o que aqui está Qual é o crime que estamos cometendo Seu bem estamos fazendo Buscando amor e a verdade Se é por isso Que nós somos perseguidos Assim foi com Jesus Cristo Neste mundo de maldade Qual é o crime que estamos cometendo Seu bem estamos fazendo Estão dando amor e a verdade Que é por isso Que nós somos perseguidos Assim foi com Jesus Cristo Neste mundo de maldade Meu mestre é rei Digníssimo companheiro Aqui neste terreiro Nesta noite de luar Está ensinando Está mostrando a verdade Que é a eternidade Para sempre eu devo amar Meu mestre é rei Digníssimo companheiro Aqui neste terreiro Nesta noite de luar Quem está ensinando Está mostrando a verdade Que é o infinito eternidade Para sempre eu devo amar Minha mãezinha Minha mãezinha Senhora de Nazaré Estão de todo mal Essa voz de São Miguel Eu quero estar Para sempre a seu lado Livre do pecado Na terra como no céu Minha mãezinha Senhora de Nadaré Vida de todo mal, peça a voz de ação Miguel Eu quero estar, para sempre ao seu lado Livre do pecado, na terra como no céu Seja feita a vontade, não a nossa O mundo não há que possa, o querer dizer mudar Estamos prontos, já cumpriu o que está escrito Pelo amor de Jesus Cristo, a verdade vai triunfar Seja feita a vontade, não a nossa O mundo não há que possa, o querer dizer mudar Estamos prontos, já cumpriu o que está escrito Pelo amor de Jesus Cristo, a verdade vai triunfar Pelo amor de Jesus Cristo, a verdade vai triunfar Peço força ao Pai Eterno, é quem tem para nos aberto Peço força a minha mãezinha, senhora Iemanjá Peço força ao Pai Eterno, é quem tem para nos aberto Peço força a minha mãezinha, senhora Iemanjá Vou viajar com a Virgem da Conceição Eu peço força pra cumprir minha missão Vou viajar com a Virgem da Conceição Eu peço força pra cumprir minha missão Nunca me acho sozinho, aonde quer que eu vá Pois eu tenho meu padrinho, tenho quem for me zelar Nunca me acho sozinho, aonde quer que eu vá Pois eu tenho meu padrinho, tenho quem for me zelar Vou afirmar meu padrinho, a São João Eu peço força pra cumprir minha missão Vou afirmar meu padrinho, a São João Eu peço força pra cumprir minha missão São João, onde se arrependam Quem vos ensinou a fugir? Pois na hora do acordo Ninguém vai escapulir São João, onde se arrependam Quem vos ensinou a fugir? Pois na hora do acordo Ninguém vai escapulir Sei onde está o caminho da salvação É receber Jesus dentro do meu coração Sei onde está o caminho da salvação É receber Jesus dentro do meu coração Eu fiz uma viagem, cumpri minha missão Quero tudo agradecer, ó Virgem da Conceição Eu fiz uma viagem, cumpri minha missão Quero tudo agradecer, ó Virgem da Conceição É esperança para o povo da floresta Direito e liberdade, poder que se manifesta É esperança para o povo da floresta Direito e liberdade, poder que se manifesta Eu já me sei, eu já me sei Vou apontar aonde está meu rio Eu já me sei, eu já me sei Vou apontar aonde está meu rio É o mestre império deste poder Eu peço força para não imurecer É o mestre império deste poder Eu peço força para não imurecer Sei onde está, sei onde está A disciplina da rainha é manchal Minha mamãe também tem sua justiça Eu peço força para vencer Eu peço força para vencer nesta vida O mestre é ele, o mestre é ele E cumprir a lei Quem é que pode com a vontade divina Eu peço força aqui dentro da doutrina Quem é que pode com a vontade divina Eu peço força aqui dentro da doutrina É onde está, é onde está Brilho do sol, brilho da lua e do mar Eu chamo aqui o adeus universal Eu peço força para o plano alto central Eu chamo aqui o adeus universal Eu peço força para o plano alto central Eu peço força para o plano alto central O Divino Pai foi quem me deu Dentro do meu coração A bandeira de Jesus Cristo E do meu Senhor São João O Divino Pai foi quem me deu Dentro do meu coração A bandeira de Jesus Cristo E do meu Senhor São João E eu recebo é com amor Meu Deus, que felicidade É servir a voz, Senhor Aqui dentro da verdade E eu recebo é com amor Meu Deus, que felicidade É servir a voz, Senhor Aqui dentro da verdade Santa verdade vai expandir Para os quatro cantos da terra É quem vai nos redimir Para alcançarmos a vida eterna Para alcançarmos a vida eterna Todos irmãos são filhos Do mesmo sol e da mesma lua Iluminai-nos com vosso brilho Semelhante a imagem sua Todos irmãos são filhos Do mesmo sol e da mesma lua Iluminai-nos com o sol e da mesma lua Iluminai-nos com vosso brilho Vamos se levantar Que o momento é agora É só baixar poeira É só baixar poeira E vamos embora Pra ter que aguentar Tanto sofrimento A hora chegou A hora chegou Vamos cuidar Vamos cuidar Que é tempo Vamos se levantar Que o momento é agora É só baixar poeira E vamos embora Pra ter que aguentar Tanto sofrimento A hora chegou Vamos cuidar Que é tempo Peço força na terra Peço força no céu Peço força no arcanjo Meu senhor São Miguel Vaqueiro nos defender De todos esses teores Valeiro nessa hora Nos livrai dessas dores Peço força na terra Peço força na terra Peço força no céu Peço força no céu Peço força ao arcanjo Meu senhor São Miguel Vai ter que defender De todos esses teores Valeiro nessa hora Longe mais dessas dores Ela é o meu pensamento No céu E chama a compaixão Protegi nosso guerreiro santo Senhor São Sebastião Misericórdia de conflito Ao nosso paizinho Para nós Ele é a verdade É o amor É a luz É a luz É a luz do caminho Quem espera por nós É Nossa Senhora No próximo milenho No próximo milenho Para nós Ela é a aurora Nos dias que virou Nossos espíritos vão ser livres No fogo da purificação No fogo da purificação No fogo da purificação Atravessaremos o apocalipse Quem espera por nós Quem espera por nós É Nossa Senhora No próximo milenho No próximo milenho No próximo milenho No próximo milenho A humanidade A humanidade vai estremecer Da cabeça aos pés Quando choveu fogo do astral Aí é que eu quero ver Quem é que é que na terra Sempre foi a ser Sempre foi a ser Os próximos dez anos São os últimos dez A humanidade vai estremecer Da cabeça aos pés Quando chover o fogo do astral, aí é que eu quero ver Quem é que aqui na terra sempre foi há de ser Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei e vou chamar, chamei É porque sei aonde está, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei e vou chamar, chamei É porque sei aonde está, chama aqui minha rainha, a santa vir de peria Vai bem aqui minha mãezinha, ai ai ai, do reino celeste Chama aqui minha rainha, a santa vir de peria Vai bem aqui minha mãezinha, ai ai ai, do reino celeste Estamos lutando com a morte e a miséria Estamos dentro da batalha nessa guerra na matéria Vai chorando essa missão, vai bem aqui nos ajudar Vai me der uma solução, ai ai ai, para nos atravessar Atravessar este deserto, de ilusão e de sofrer Mas estou no caminho certo, eu não devo emmorecer Atravessar este deserto, de ilusão e de sofrer Mas estou no caminho certo, eu não devo emmorecer Eu creio na vitória, porque tenho uma esperança É o vosso amor por nós, ai 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 Eu sempre trago na lembrança Eu creio na vitória, porque tenho uma esperança É o vosso amor por nós, ai 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 É o vosso amor por nós, ai 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 Eu sempre trago na lembrança É no perfume da flor É na onda do mar É no cantor do passarinho Vossa presença aqui está É no perfume da flor É na onda do mar É no cantor do passarinho Vossa presença aqui está Eu só brilho do sol Eu só brilho da lua Eu brilho na floresta, ai 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 Porque sou imagem sua Eu só brilho do sol Eu só brilho da lua Eu brilho da floresta, ai 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 Porque sou imagem sua Eu b Eu só jab lands entre três anos Eu já foram gratos Eu tenho uma chance com o atle Eu também prefiro E eu igual a parte chuva Eu sou imagem sua Eu vejo a parte de uma Deseo de dormir Eu ainda estou andando nessa estrada Vou varando a madrugada Eu quero ver o sol nascer Sempre vou andando bem devagarinho Porque eu sou pequenininho Mas tudo eu hei de vencer Sempre vou andando bem devagarinho Porque eu sou pequenininho Mas tudo eu hei de vencer Ó minha mãe aqui dentro da verdade Conheci a casa Mas o que eu hei de fazer Neste mundo onde o povo está perdido Se faz bem desconhecido O que é que vai acontecer Neste mundo onde o povo está perdido Se faz bem desconhecido O que é que vai acontecer Eu peço a voz pra eu poder Até o fim Nessa voz eu vou surgir É para quem rogai por mim A senhora sabe eu vou bater a terra abri Nunca eu vou desistir Enquanto voz olhar por mim Nossa senhora sabe eu vou bater a terra abri A senhora sabe eu vou bater a terra abri Nunca eu vou desistir Enquanto voz olhar por mim Nossa senhora pode que se manifesta A voz defenda a floresta No povo do Dracão Estão matando Estão queimando e destruindo Estão fojando seu destino Chamando a desolação Estão matando Estão queimando e destruindo Estão fojando seu destino Chamando a desolação Mas eu não perco a minha fé, que a mata vai ficar diferente Este problema tem que ter uma solução Da borboleta ou beija-flor, tantas espécies, oh senhor Peço a vó e protegei da extinção Da borboleta ou beija-flor, tantas espécies, oh senhor Peço a vó e protegei da extinção Nesta batalha no ponto que vai chegar Quem vencer, quem vai brilhar na hora da transformação Preste atenção a quem vai descobrir o segredo Revelando que o começo é o fim do mundo de ilusão Preste atenção a quem vai descobrir o segredo Revelando que o começo é o fim do mundo de ilusão Viva São Miguel Viva São Gabriel Viva São Rafael Viva Trasfalante que vem do céu Viva Pela vista da conceição Viva Pela vista soberana mãe Viva A Nossa Senhora da ajuda Viva A Nossa Senhora do perpétuo socorro Viva A Nossa Senhora da consolação Viva A Nossa Senhora da piedade Viva Viva o dono do inário Viva Eu devo amar Eu sou a cor Tenho esperança Eu presento ao Redentor Não vou deixar Essa luz se apagar Verde o brilho das estrelas Tenho que continuar 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 A trilhar este caminho Tô em pé que piso firme Sei que não estou sozinho Meu mestre é rei É meu príncipe coroado Onde seu amor sagrado Vem juntinho até estar Eu vou servir É meu sol dentro das matas Cachoeiras e cascatas Santa vida ao redor Vou ser feliz Tenho uma vida verdadeira Eu sou filho da esperança A esperança A esperança Cerca da flor de estrelas Nunca vi tanta beleza Nunca vi tanta beleza Nas alturas a brilhar Vou te seguir No mundo da eternidade Ó santa felicidade Para sempre eu devo amar Ó santa felicidade Para sempre eu devo amar Conducto te ajudo Conducto te ajudo Caducto te ajudo Música Partiu, cumpriu-me uma missão Entre lá sobre o céu, onde entra São João Partiu, cumpriu-me uma missão Entre lá sobre o céu, onde entra São João Está sentado no trono da verdade É o verdadeiro homem, praticou a caridade Viveu na terra e espalhou sua virtude Feito a estrada do amor Desde a sua juventude Está sentado no trono da verdade É o verdadeiro homem, praticou a caridade Viveu na terra e espalhou sua virtude Feito a estrada do amor Feito a sua juventude Quando nasceu Mãe terra se alentrou É que no meio da floresta São João se manifestou Fato nasceu Mãe terra se alentrou É que no meio da floresta São João se manifestou Música 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 Que poder inacreditável Apareceram dois a dois anjos dourados E fizeram operação A cor deus tava curado O santo homem apresentou a verdade Na forma de uma venida De um poder inacreditável Apareceram dois a dois anjos dourados E fizeram operação A cor deus tava curado As Santas Mães Enventou a missão Que foi a de colher um corpo Para o rebanho de São João As Santas Mães Enventou a missão Que foi a de colher um corpo Para o rebanho de São João Todo amor morrou pra comunidade Foi chamando de uma unha Que apresentou sua verdade A sua luz Dois deu tanto carinho Foi mostrando a todos nós Como é bom ter um vazio Todo amor morrou pra comunidade Foi chamando de uma unha Que apresentou sua verdade Com a sua luz Dois deu tanto carinho Foi mostrando a todos nós Como é bom ter um patrinho Que apresentou sua verdade Que apresentou sua verdade Que apresentou sua verdade A Palavra do Redentor Apenas o conceito justiceiro A conhecer assim mesmo Ter um homem verdadeiro Deitar na terra com amor e alegria Dando o que volta revela E até prevegem Maria Apenas o conceito justiceiro A conhecer assim mesmo Ter um homem verdadeiro Deitar na terra com amor e alegria Dando o que volta revela E até prevegem Maria 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 Na estrada dos nobres, o reiçuda a decisão Na estrada dos nobres, o reiçuda a decisão É o cumprimento da palavra do meu Senhor santo ar É o cumprimento da palavra do meu Senhor santo ar Veja a flora onde for, a flora ensina e faz virar Veja a flora onde for, a flora ensina e faz virar A palavra de Jesus Cristo no coração de sempre está A palavra de Jesus Cristo no coração de sempre está A gente estava sem publicar, quem não estava nega pode A gente estava sem publicar, quem não estava nega pode Vou faltando o caminho e começar tudo de novo Vou faltando o caminho e começar tudo de novo Se acorda e se arrependa, faz a sua transformação Se acorda e se arrependa, faz a sua transformação Se fiel a Jesus Cristo, pertencendo a São João Se fiel a Jesus Cristo, pertencendo a São João Se abençoe a Jesus Cristo, pertencendo a São João Música Adiós, Deus divino, Senhor Deus Adiós, Deus divino, Senhor Deus Aminá, força bendita Aminá, força infinita Aminá, força bendita Aminá, força infinita Aminá, força bendita 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 Se libertar da iniquidade No mundo velho de ilusão Morar na casa da verdade No Papa de Sebastião Se libertar da iniquidade No mundo velho de ilusão Morar na casa da verdade No Papa de Sebastião O Santo Carme é meu amor É verdade e é minha vida É que me dá o meu valor Juntos com a minha mãe querida O Santo Carme é meu amor É verdade e é minha vida É que me dá o meu valor Juntos com a minha mãe querida Juntos com a minha mãe querida Quais sois os filhos do jardim Eu amava com meu marinho Atravessar até o fim Sozinha, Mãe, Mãe, Mãe E avançou nosso perdão A provação que recebeu Por causa da perseguição Jesus, Mãe, 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 Mãe E avançou nosso perdão Eu amava com a minha mãe querida Daí-te, para que eu possa dar Daí-te, e mesmo a do meu lar Daí-te, para que eu possa dar Daí-te, e mesmo a do meu lar É o santo daí-te, é a força chegando De qual nosso mestre, ele realizando É o santo daí-te, é a força chegando De qual nosso mestre, ele realizando Daí-te, para que eu possa dar Daí-te, é para iluminar Daí-te, para que eu possa dar Daí-te, é para que eu possa dar E essa força bendita É da Virgem Maria E uma cela brilhando No pino do meio-dia E essa força bendita Daí-te, é da Virgem Maria E uma cela brilhando No pino do meio-dia Daí-te, para que eu possa trabalhar Daí-te, para meu irmão segurar Daí-te, para que eu possa trabalhar Daí-te, para meu irmão segurar Entre na bondade Deixe-te, para que eu possa dar Batalha no terreno De Jesus de Nazaré Quem crê na bondade Deixe-te, para que eu possa dar Batalha no terreno De Jesus de Nazaré Deixe-te, para que eu possa dar No terreiro de Jesus Eu vim para batalhar A batalha está pesada Mas estou vendo clarear O terreiro de Jesus Eu vim para batalhar A batalha está pesada Mas estou vendo clarear Vencendo esta jornada Eu não posso negar Jesus é minha luz Para eu poder navegar Vencendo esta jornada Eu não posso negar Eu não posso negar Jesus é minha luz Para eu poder navegar Eu navego com meu mestre E a Virgem da Conceição Eu navego com meu mestre Eu não posso negar Eu não posso negar Me atacar Seu país é pastilão Mas na altura Da onde está Padrinho é meu santo Não deixa ninguém Me atacar O valor Desta vitória É a saúde E o resto A proteção Da floresta Do povo que mora lá O valor Desta vitória É a saúde E o bem está A proteção Da floresta Do povo Que mora lá Igual a Padrinho é meu santo E ao meu Papai também O protagonista Semente A estrela Que nos quer Vem Eu agradeço a meu Mestre E ao meu Papai também O protagonista Semente A estrela Que nos quer É bem Eu vou seguindo Vou te amando Por ir ficando Dentro dessa luz De amor Vou caminhando Vou caminhando E estou crescendo São o brilho O brilho do amor Amor eterno Para sempre Nos uniu Reuniu as nossas almas Assim que a gente se viu Da força serena Da misericórdia Dos nossos corações E da misericórdia Dos nossos corações Que nos uniu Reuniu as nossas almas Assim que a gente se viu Da força serena E da misericórdia Dos nossos corações Que nos uniu Deus é a nossa história Nossa história Vem do Jordão O rei Contro Nessa reencarnação Vos Jesus e Cristo Vos São João Vos São José E a Virgem da Conceição Deus é a nossa religião Nossa história Vem do Jordão O rei Contro Nessa reencarnação Vos Jesus e Cristo Vos São João Vos São José E a Virgem da Conceição Deus é a nossa religião Santa Doutrina Da floresta O céu e o mar Para sempre Nos ensina A viver E nos amar Sabe o sagrado Vem de Deus Vem de Deus Eu devo amar Eu devo amar É para sempre O que é amor Nossa família Um lar feliz Agora eu tenho Amiga Que eu sempre quis Viva a sagrada A imperatriz A imperatriz A imperatriz Vem de toda a natureza Vem de toda a natureza Vem de Deus E a imperatriz Que eu sempre quis Vem de Deus 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 do Traumão, em alto mar, em curtas rodas, na rua dessa invocação, essa barca que corre no mar, corre no meu coração, caminhando pro nosso destino, aonde está jurar-me não, essa barca que corre no mar, também corre no meu coração, caminhando pro nosso destino, aonde está jurar-me não, nosso amor é o mar sagrado, nosso rio é o sol de amor, vamos chegar ao ponto destinado, aonde Jesus Cristo reventou, nosso rumo é o mar sagrado, nosso rio é o sol de amor, vamos chegar ao ponto destinado, aonde Jesus Cristo reventou, Jesus Cristo é o rei da ciência, nos ensina a luta nosso saber, é a Santa Luz que clareia a consciência, conforme o nosso merece, Jesus Cristo é o rei da ciência, nos ensina a luta nosso saber, e a Santa Luz que clareia a consciência, ao pavio nosso merece.